Aplausos 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 Glória a Jesus Glória a Jesus Amém, queridos? Se sente o nome de Jesus Porque eu assino que a glória é sério Tudo que é tratado aqui é sério Mas isso é mais importante Queridos aqui, agora eu quero reclamar e gerir a presença de vocês Sozinho ninguém faz nada Não é verdade? Por isso que Jesus escolheu doze E desses donos foi multiplicando Multiplicando até chegar em nós Louvado seja Deus Vamos usar a cruz do Calvário A graça do Senhor sobre nossas vidas Amém? Queridos, para multiplicar Isso Para o Evangelho continuar a ser pregado Para a palavra de Deus Continuarmos Precisamos de dinheiro E eu nessa noite Como eu disse, eu fui um genê Perante os irmãos, vou fazer um pedido especial Aos irmãos Amém? Eu queria pedir para a esposa do Evangelista Preparar o meu avô Amém? Para a dito de oferta Queridos, essa vigília Nasceu no coração de Deus Por isso é esse sucesso Por isso vocês estão aqui nessa noite Adorando a Deus, dando lugar ao Senhor E nos colocou E nos colocou nessa